A minha pedra predileta tem sido o alabastro, o alabastro italiano que eu vou buscar na Toscana. E o alabastro tem a particularidade de ser opaco e translúcido ao mesmo tempo. Parece que ele contém uma vida interior. Em algumas esculturas eu adiciono uma folha de ouro. Para a galinha carbono eu fiz uma nova edição. São as gotas de orvalho, cinco baixos rebeldes em alabastro de cores e dimensões diferentes. Essas gotas de orvalho escorrem pela parede e cada gota parece ter uma vida interior, parece que contém água. Tchau. 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 Tchau.